O leopardo é um felino amplamente distribuído por regiões da Ásia, Oriente Médio e África. Adaptáveis, existem diversas subespécies desse predador. Os leopardos são conhecidos por sua incrível capacidade de adaptação a diversos ambientes. Eles podem ser encontrados em uma ampla variedade de habitats, desde florestas densas e savanas até regiões montanhosas e desertos. Essa adaptabilidade é resultado de suas habilidades de caça altamente desenvolvidas, agilidade surpreendente e comportamento discreto. Os leopardos são considerados os mais versáteis entre os grandes felinos, o que lhes permite prosperar em diferentes condições e explorar novos territórios com facilidade. Sua capacidade de caçar diferentes presas em seus habitats naturais é notável. Além de animais selvagens, os leopardos também atacam ocasionalmente animais domésticos, como jumentos na Índia. Mas e os cavalos podem ser presas? Seriam eles presas viáveis para esses felinos? Sim, há registros de ataques de leopardos a cavalos domésticos, principalmente no Oriente Médio. Diversos equinos adultos já foram encontrados mortos após serem atacados. Contudo, os filhotes parecem ser alvos mais frequentes. Um vídeo no Irã mostrou o ataque raro de um leopardo persa a um potro, que felizmente sobreviveu graças à rápida intervenção de sua mãe, espantando o predador. Portanto, embora não sejam presas habituais, cavalos, especialmente os mais jovens, podem ser ocasionalmente abatidos por esses ágeis felinos. Agradeço a todos vocês por embarcarem conosco nesta aventura. Se quiserem ver mais conteúdos incríveis como este, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus